E a agenda cultural desta semana começa nesta segunda-feira. Logo mais, daqui a pouco, às sete e meia da noite, o Conservatório Estadual de Música Maestro Marciliano Braga realiza o evento Celebridades. Quem tem as informações sobre a programação é a Viviane Silva. O Conservatório Estadual de Música de Varginha realizará o evento Celebridades, uma viagem inesquecível. E a gente vai conversar com a organizadora Mayara Blanco. Não é, Mayara? O evento... Fala pra gente, conta mais sobre o evento que acontece hoje. Então, o evento Celebridades vai acontecer hoje a partir das sete e meia da noite aqui no Conservatório Estadual de Música de Varginha. E nós vamos homenagear grandes nomes da música nacional e internacional com uma partezinha meio lúdica, tem umas esquetes teatrais, então vai ser bem dinâmico, bem bacana. E quem pode participar desse evento? Olha, a classificação é livre, todos podem vir, todos estão convidados aqui pra participar conosco e eu garanto que vai ser uma viagem inesquecível. Mas também a entrada também é gratuita? A entrada é gratuita e quem quiser saber mais depois também pode acompanhar nas redes sociais do Conservatório que estão lá. Semva Oficial, C-E-M-V-A, Semva Oficial no Instagram e no Facebook. Como é hoje, vamos reforçar o horário do evento para as pessoas que estão em casa poderem participar. Então, nós esperamos vocês a partir das sete e meia da noite aqui no Conservatório Estadual de Música de Varginha. O evento é aberto ao público, gratuito. A gente espera vocês aqui para essa noite inesquecível. Maiara, muito obrigada, viu, pelas informações. Então é isso. Viviane Silva para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Viviane. Esse evento integra e complementa uma programação de atividades realizadas durante todo o mês de outubro. Lembrando mais uma vez, as apresentações começam daqui a pouquinho, 19 horas e 30 minutos, no auditório do Conservatório. E a entrada, como foi dito, é franca.